Eu vou te tocar, gatinha dança comigo pro baile continuar É, é, sabe como é que é, alto da boa vista dança como você quer Venho com felicidade pra falar com essa gente Do movimento funk, de uma dança diferente Mas antes de eu começar, gostaria de dizer E falar da minha área onde eu adoro viver Lá é alegria, terra, santa, liberdade Um dos mais lindos e belos lugares dessa cidade Parece um templo pequeno e natural Apesar do clima frio é um paraíso tropical Nós não esquecemos daquilo que Deus criou Floresta, catijuca, mesa do imperador Rampa, pedra bonita também são nossas riquezas Como cascatinha, grave, a pequena vista chinesa Aonde você mora não é o pior lugar Mas alto da boa vista é o melhor de se morar Eu vou te tocar, catinha dança comigo pro baile continuar É, é, sabe como é que é, alto da boa vista dança como você quer O alto da boa vista é raridade e ideiza Sinônimo de paz, simbolo da natureza E nos bailes funk, seu alto trouxe de lá Um jeito descontraído e animado de dançar É um bonde maluco aonde o que vale é zoar Um trenzinho irreverente que chegou pra balançar No nosso bonde não precisa ser perfeito O negócio é tu entrar e cada um dança de um jeito E quando ele passa, todo mundo sai da frente Pra poder apreciar essa dança diferente Mas com a humildade sempre que muita doimira Alto transformou o funk em uma vida brincadeira Se você não tem vergonha e gosta de balançar Entre no trem maluco do alto da boa vista Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou te tocar Gatinha dança comigo pro baile continuar É, é, sabe como é que é, alto da boa vista dança como você quer Antes o funk era a briga de galera de forcidas Hoje ele é amor, é a verdadeira vida Alto não tem repaz, te convida pra dançar Turice, catamorim, playboy de jacaré, paguá Gardene Azul, Salveiro de La Sapie Santa Marta, Rocinha e Niri, DJB Praça da Bandeira, Taquara e São Mateus Mineira, Andaraí, Auticidade de Deus, valeu Oi, vascaíno, tudo bem, seu tricolor Eu sou bota potência, mas que tá do bom amor Não tem importância se você é padrista Quero que soube zoar com o alto da boa vista Por isso, alô morena e pretinha de Eni Doirinha dos olhos verde, eu também danço com você Como é que pode o sujeito brigar Se as gatinhas com a bundinha não param de recolar Agradeço a Deus pelo desenvolvimento Tão importante do funk e também dos seus eventos Com a amizade, a violência vai sumindo Com isso, guerras e mortes também vão diminuindo Eu tenho a consciência que o alto vai ajudar O funk crescer de vez que para sempre reinar Eu vou te tocar, gatinha, dança comigo Pro baile continuar É, 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 sabe como é que é Alto da boa vista Dança como você quer O rap do alto foi cantado com carinho O rap do alto foi cantado com carinho E pras gatinhas vai um beijo do André e do Flavinho Um beijo sem preconceito Porque não somos racistas Somos MCs unidos do alto da boa vista Eu vou, eu vou, eu vou Eu vou te tocar, gatinha, dança comigo Pro baile continuar É, 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 sabe como é que é Alto da boa vista Dança como você quer Eu vou te tocar, gatinha, dança comigo Pro baile continuar